Ei mulher, eu vou chorar Ei mulher, eu vou chorar Eu nunca imaginava que você me abandonasse Eu sou como a andorinha, minha vida é serenata E eu tenho duas tesourinhas, todas elas são de ouro Um é de costas e um e a outra é de corta do amor Ei mulher, eu vou chorar Ei mulher, eu vou chorar Eu tenho duas tesourinhas, todas elas são de ouro Um é de costas e um e a outra é de corta do amor Meu parceiro Gustavo, essa história passou você em todo o Brasil Ei mulher, eu vou chorar Ei mulher, eu vou chorar Eu nunca imaginava que você me abandonasse Eu sou como a andorinha, minha vida é serenata E eu tenho duas tesourinhas, todas elas são de ouro Um é de costas e um e a outra é de corta do amor Ei mulher, eu vou chorar Ei mulher, eu vou chorar Eu tenho duas tesourinhas, todas elas são de ouro Um é de corta e um e a outra é de corta do amor Faz o vacileio, viu? Eita, forra do interior é assim, menino Olha o novo sucesso por razão, mas se lê o aí, menino Estourou de novo, meu velho Corina se casou e o marido largou Corina se casou e o marido largou Larga ele, Corina, e vem viver mais eu Mas deixa ele, Corina, teu amor sou eu Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu Eita, meu velho, isso aqui é pra tocar na paredinha, deboche Eu achei a cursa, menino Acerca do meu quintal, arrebenta se chover Acerca do meu quintal, arrebenta se chover E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Corina se casou e o marido largou Corina se casou e o marido largou Larga ele, Corina, e vem viver mais eu Mas deixa ele, Corina, teu amor sou eu Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu Acerca do meu quintal, arrebenta se chover Acerca do meu quintal, arrebenta se chover E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu Deixa ele, Corina, e vem viver mais eu Mas larga ele, Corina, teu amor sou eu História é só aí, meu parceiro JP Bora menino, aumenta o sol, vai Vai pegando a latinha, posiciona a danada Só na ousadia, amassa com a raba Vai pegando a latinha, posiciona a danada Só na ousadia, amassa com a raba Amassa, amassa, amassa com a raba Mostra pra geral que é diferenciada Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa, amassa com a raba Amassa, amassa, amassa com a raba Mostra pra geral que é diferenciada Parei no marmone Toca na ciléia doidinho Depois que amassou Agora vamos beber Já tomou os dois goles Agora vamos descer Depois que amassou Agora vamos beber Já tomou os dois goles Agora vamos descer Comece a descer Comece a descer Mostra pra geral que tu sabe fazer Comece a descer Comece a descer Mostra pra geral que tu sabe fazer Comece a descer Comece a descer Mostra pra geral que tu sabe fazer Ei menino, bota aquele pãozinho no interior, vai Bota pra descer aqui, bacilha, vai Ei, carpa roxão, aumenta o paredão, boi mil Eu achei bom, seu menino A poeira vai subir, o chinelo vai quebrar Mas o forro que só para quando o dia clarear A poeira vai subir, o chinelo vai quebrar Mas o forro que só para quando o dia clarear No escurinho, ai fui no escurinho Ai fui no escurinho A poeira vai subir, o chinelo vai quebrar Mas o tom rock só para quando o dia clarear A poeira vai subir, o chinelo vai quebrar Mas o tom rock só para quando o dia clarear E aí? No escurinho, ai, oi no escurinho Coloca só pra se dançar a garra de rio No escurinho, ai, oi no escurinho Coloca só pra se dançar a garra de rio No escurinho, ai, oi no escurinho Coloca só pra se dançar a garra de rio No escurinho, ai, oi no escurinho Coloca só pra se dançar a garra de rio E aí? 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 Abre do paredão, menino O piseiro já começou, o bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, ai, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Tem dia de bagaceira, todo mundo revoando O piseiro já começou, o bagaço tá bom demais Eu tô no clima tomando O uísque, ai, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Tem dia de bagaceira, todo mundo revoando O piseiro já começou, o bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, ai, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Tem dia de bagaceira, todo mundo revoando O uísque, ai, o piseiro já começou, o bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque, ai, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Tem dia de bagaceira, todo mundo revoando Alô, Cláudio Sul, meu papai! Toca, bacilhão, que é sucesso, doibinho! Porrozão, Márcio e Léo Pode ir, eu já me decidi, eu não te quero mais Vou sofrer uns dias, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca ensaiou pra te convencer Os meus olhos entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco, perto de você, ai, meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Seu coração é pouco medido e não me falou Você tem alguém em sua vida, você me encantou O meu coração é fraco, perto de você, ai, meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você E eu me apaixonei por você E eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eita, porração! Eu achei a boa, seu menino! Bom sucesso, hein? Tô em torno e tô em forró Regula o som no paredão Prepare que hoje a noite tem bolão Hoje a vaquejada vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Marcileu tocando no Brasil inteiro Hoje o forró em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Regula o som no paredão Prepare que hoje a noite tem bolão Hoje a vaquejada vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Marcileu tocando no Brasil inteiro Hoje o forró em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Aô, Negócio! Tome o forródeirinho! Gravaria R! É o melhor do Piauí, velho! Do Brasil! Vou mandar ver se obedece De novo solinho ver se não esquece A pisada é boa, você vai dançar Depois da virada, rebola e girar Vou mandar ver se obedece De novo Piauí, se não esquece De novo Piauí, se não esquece Vou mandar ver se obedece Vou mandar ver se obedece De novo solinho ver se não esquece A pisada é boa, eu vou te mostrar Depois da girada, rebola e girar Vou mandar ver se obedece Vou mandar ver se obedece De novo solinho ver se não esquece A pisada é boa, eu vou te mostrar Depois da virada, rebola e girar tira, tira e depois rebola tira, tira e depois rebola tira, tira e depois rebola Vem! Bora balançar, seu doidinho Eu achei bom, seu menino Joga Rebola Alô, são cebolinha, lanternagem e pintura, meu brother Estou As meninas de hoje dançam com pressão De soltinho, curtinho, descendo até o chão De soltinho, curtinho, dançando até o chão Bacileu no comando e você vai fazer Escuta o sol e comece a descer Desce, 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 desce Vai, desce, desce, desce É bacileu, papá As meninas de hoje dançam com pressão De soltinho, curtinho, descendo até o chão Bacileu no comando e você vai fazer Se não é um comando e você vai fazer Escuta o sol e comece a descer Escuta o sol e comece a descer Desce, desce Bacileu no comando e você vai fazer De soltinho, curtinho, descendo até o chão Bacileu no comando e você vai fazer Escuta o sol e comece a descer Escuta o sol e comece a descer Desce, desce É bacileu, é bacileu Chora, viola Vai Eita menino, só tá eu e meu parceiro Leandro Folha Final de semana tem Nós vamos para o molão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o molão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado De boa hora da manhã E nós botando pegada A saqueirinha tudo beba Tá tudo liderado Só eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada Nós não pedo a maquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada Nós não pedo a maquejada, menino Eita menino, toda maquejada tem Bacileu no rai Eu achei bom, seu menino Final de semana tem Nós vamos para o molão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o molão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado De boa hora da manhã E nós botando pegada Nossa querida tudo beba Tá tudo liberado Só eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada Nós não pedo a maquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Olha o pé na marca e rala Mas não perde uma, Dali Eita porrosa, apaixona Essa mina tem o dom de seduzir Tá bem, bem na hora ela olhando pra mim Da cor do pecado, perfume tchua tchua Morena linda, acho que eu ramei tu Essa mina tem o dom de seduzir Tá bem, bem na hora ela olhando pra mim Da cor do pecado, perfume tchua tchua Morena linda, acho que eu ramei tu Eu só quero um love com você Morena, serena Tu nunca mais vai me esquecer Morena, bota pra descer Essa mina tem o dom de seduzir Tá bem, bem na hora ela olhando pra mim Da cor do pecado, perfume tchua 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 Morena linda, acho que eu ramei tu Essa mina tem o dom de seduzir Tá bem, bem na hora ela olhando pra mim Da cor do pecado, perfume tchua tchua Morena linda, acho que eu ramei tu Eu só quero um love com você Morena, serena Tu nunca mais vai me esquecer Morena, bota pra descer Eu só quero um love com você Morena, serena Tu nunca mais vai me esquecer Ei, Lorena, bota pra descer Música 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 Eita, porrazinho! Eu posso, mas se leva ao vivo assim Eu achei bom, seu filho Vamos sucesso Ela só quer saber De curtição Não dá moral pra qualquer um Ela é o mulherão Quando ela chega na festa Vai roubando a cena Quanto a bota de couro Eita, gota serena Ela só quer saber De curtição Não dá moral pra qualquer um Ela é o mulherão Quando ela chega na festa Vai roubando a cena Quanto a bota de couro Eita, gota serena E eu fico louco Muito louco Assim eu tivesse a chance De ser o amor dela E eu fico louco Muito louco Nem que seja por uma noite Eu seria uma modela Ai, eu fico louco Muito louco Nem que seja por uma noite Eu seria uma modela Ai, eu fico louco Muito louco Nem que seja por uma noite Ela só quer saber De curtição Não dá moral pra qualquer um Ela é o mulherão Quando ela chega na festa Vai roubando a cena Quanto a bota de couro Eita, gota serena Ela só quer saber De curtição Não dá moral pra qualquer um Ela é o mulherão Quando ela chega na festa Vai roubando a cena Quanto a bota de couro Eita, gota serena E eu fico louco Muito louco Assim eu tivesse a sorte De ser o amor dela Ai, eu fico louco Muito louco Nem que seja por uma noite Eu seria o amor dela Ai, eu fico louco Muito louco Se eu tivesse a sorte De ser o amor dela Ai, eu fico louco Muito louco Nem que seja por uma noite Eu seria o amor dela Novo sucesso, menino Novo sucesso Bora tomar uma, Davi Por razão, mas se leva É a pisadinha que eu deixo Ninguém ficar parado, Davi Se quer de muda, muda Se quer de... Bora, 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 vai Ei, bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Tu bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te montou Se a mulher não te deixou Bora tomar uma Se o time não banhou Se perdeu e empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou O cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou Tá com frio ou com calor Bora tomar uma Ei, bora tomar uma Bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Tu bebe hoje Bora tomar uma Bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bora, menino Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe, vai morrer Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe, vai morrer E minha mulher pediu pra eu parar de beber E se eu não parar o pau ia comer Eu digo pra ela e digo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe, vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eita menino! Quem bebe morre, quem não bebe também Então vá tomar um, bebê! Naquele reino, vai! Ei! Bora tomar uma, bora! E só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, tu bebe hoje Bora tomar uma, bora! E só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o gado te mudou, se a briga te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a sua já chegou, tá com frio ou com calor? Bora tomar uma Ei! Bora tomar uma, bora! E só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, tu bebe hoje Bora tomar uma, bora! E só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, vamos embora! Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não vai pra morrer Olha, eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Eu tô com o pézejinha, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tá com o pé inchado, mas não paro de beber Meu coração se o sol quer você Pega eu de novo, por favor Ai, meu coração se o sol quer você Só quer você Meu coração se o sol quer você Só quer você Meu coração se o sol quer você Chicota e vai Dá-lhe vacilão Coração vacilão, vem o vai Eu devo, vai, devo, vai, devo Chicota, chicota Ai, amor, tô doitinho pra te ver Tá com raibinho, vai ser doaí, oaí Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudades, saudades de você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, baby Meu coração se o sol quer você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, amor, meu coração se o sol quer você Meu coração se o sol quer você Só quer você A dor Meu coração se o sol quer você Só quer você Só quer você Chicota, 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 chicota Vai, Macileu, bebe Vai, Macileu 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 Tchau, tchau. Tchau.